TV Travel News, apoio TAP e Brand USA. Olá, estamos começando mais um TV Travel News, o seu programa de turismo. E atendendo a inúmeros pedidos, hoje nós vamos rever alguns personagens e personalidades em luxo da Rota 66. Pessoas que trabalharam para manter viva esta lenda e o romantismo da estrada ícone dos Estados Unidos. Acompanhe com a gente, não sai daí, o TV Travel News está só começando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Está começando mais um TV Travel News, o seu programa de turismo. Vamos continuar apresentando os depoimentos dos amigos que fizemos pela Rota 66. Gente inteligente, simpática e que deixa saudade. Vamos ver. Na Rota 66, percorra 97 quilômetros desde Atlanta até Pontiac e conheça muitas pessoas interessantes. A diretora de turismo, Elia Alexander, fez questão de nos apresentar o Museu do Automóvel. Minha amiga Helen, eu queria saber quanto tempo tem esse museu aqui do Pontiac, na cidade de Pontiac que eu sei que não paga para entrar, que é doações e que é um carro que já saiu de linha e é sucesso ainda no mundo inteiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. No museu, contamos com o Penedai para saber alguns detalhes de um carro que não é fabricado desde 1974. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse modelo GTO, que eu estava olhando, que está os três diretores, o diretor-chefe, o projetista e o executivo. E que você falasse da época que surgiu esse modelo de carro. Ah, maravilhoso. E esse carro é lindo, não é? É, sim. Isso é um convertível, e não tem muitos cores do bebê. E o carro preto é um carro pós-caro. Oh! Tim Dye já tinha publicado um livro sobre a história do Pontiac, Oakland, e decidiu investir no antigo sonho de montar o Museu do Automóvel na Rota 66. Tim está sempre disponível para tirar as dúvidas dos visitantes e falar sobre o seu acervo. Bom, aqui ao meu lado está o Tim Dye, que é o diretor do Museu de Carros aqui de Pontiac. E ele vai falar um pouco para a gente quantos carros tem aqui, qual é o mais antigo, vai contar um pouco da história do museu. O Pontiac Oakland Museum, em Pontiac, Illinois, é o único museu no mundo dedicado para a preservação e a display do Pontiac e o automóvel do Pontiac e o automóvel do Pontiac. We currently have 16 diferentes vehicles on display. They age from 1893 buggy, a horse-drawn vehicle. The earliest Pontiac automobile we have is behind us, the 1926 Pontiac. We have cars all the way up through to 2010, which was the end of production for the Pontiac automobile. We also have a complete library for reference for collectors and people who are restoring cars that can come and visit. And we have a lot of memorabilia and artifacts from the company as well on display here. Behind me is a 1926 Pontiac. This was the very first year for the Pontiac automobile. And of course it was named after a famous Ottawa Indian Chief Pontiac. And these cars were made in Pontiac, Michigan. And you can see on the radiator grill we have Chief Pontiac is the hood ornament on the radiator. So they use the Indian theme and images of the Chief from day one with the Pontiac. A inauguração do Museu do Automóvel em 23 de julho de 2011, Só foi possível graças ao esforço e a colaboração de diversas pessoas. Entre elas, o prefeito Robert Russell. Vamos conversar com o prefeito de Pontiac, essa cidade histórica armagem da Rota 66. O Roberto Russo vai falar um pouco, ele que é o prefeito dessa belíssima cidade. Olá! Welcome! Pontiac, the city of Pontiac wants to welcome you, all of you from Brazil. We are glad to have you here. But we have the four museums here with lots of visitors. We're standing in the Pontiac Car Museum all around us. You're going to see these beautiful cars. The city is named after the famous Indian chief, Chief Pontiac. And the Pontiac car is named after Chief Pontiac. And that's the connection here. That's why you see our name is very famous. Around our city, we have 22 large murals, large pictures. We had 150 artists come here. Thank you, Bobby. Thank you for inviting me. Sucesso! Osso. Tasmão Mecho Tanta Tchau, tchau. 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 Este é o Limeiro Otom Suites, margeando a movimentada rodovia Anhanguera. Bom gosto, conforto e funcionalidade estão no DNA dos hotéis da rede Otom. Tchau. Próximos ao Centro Geográfico do Estado, estamos em frente ao Araraquara Otom Suites. Aqui, tudo foi pensado para garantir ao viajante uma hospedagem inesquecível. Chegamos a São José dos Campos, no Vale do Paraíba, de onde mostramos o Intervale Otom Travel. Padrão internacional de serviços, estacionamento privativo, lounge bar no restaurante, fitness center, internet Wi-Fi gratuita e modernos salões de convenções estão presentes nos hotéis da rede Otom, que conquistam o interior paulista. www.otom.com.br Reserva 0800 725 0505